E aí seus malucos, tudo beleza? Aqui é a Thaloira e hoje eu trago mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo vai ser um pouco diferente porque a gente vai estar treinando no emulador. Porque como todo mundo aqui do canal sabe, eu jogava pelo celular. Mas depois dessa atualização, algumas coisas mudaram galera e eu não estou conseguindo gravar a caldo jogo pra vocês. Então tá muito complicado. Então a gente vai ter que mudar pra emulador e se adaptar. Eu peço que essa semana vocês tenham um pouco de paciência e que vocês me ajudem. Porque eu estou aprendendo a jogar novamente assim pelo emulador, né? Porque os hoods é diferente, a gente tem que decorar algumas teclas e tudo mais. Então, essa vai ser a minha primeira vez aqui no emulador. É como se fosse um treino e eu quero que vocês me acompanhem nesse treino, beleza? Então vamos lá ver como eu me saí jogando pelo emulador. Bora lá? E aí galerinha? Como eu já falei pra vocês, a gente vai ter que mudar aqui, né? Jogar pelo emulador. O pessoal fala que é fácil jogar no emulador, mas não é tão fácil assim galera. Porque pra você jogar no emulador, você tem que dominar o jogo, dominar as teclas, dominar tudo aqui, né? E não é tão fácil assim quanto parece. O meu namorado já arrumou tudo o hood aqui pra mim. Ele deixou o hood dele igualzinho no meu. Então, essa semana eu vou ter que treinar bastante pra conseguir aprender a jogar aqui no emulador. Saber fazer as coisas, tudo certinho. Teclas, tudo, eu já até decorei. Mas o que acontece? Eu ainda tô lerda, galera. Porque você tem que decorar e os dedos tem que decorar também. É a sequência que ele tem que fazer ali pra jogar no teclado. Então a gente vai aprender tudo isso aqui junto. Então eu espero que os meus malucos tenham um pouquinho de paciência aqui comigo. E é como eu estivesse aprendendo a jogar o jogo novamente aí. Como eu estivesse jogando a primeira vez. Eu tenho aquela noção do jogo, né? Porque eu sei como o jogo funciona, obviamente. Mas eu ainda não tenho aquela noção do teclado. Então isso aí eu vou ter que aprender junto com vocês. Meu namorado, ele tá me ensinando, galera. Tá fazendo tudo certinho. Se vocês quiserem que eu trago ele num vídeo aqui. Ele me ensinando a jogar pelo emulador. Vocês comentam aí. Pato. Comenta pato aí embaixo nos comentários. E se tiver bastante gente que quer que eu trago ele aqui no canal. Eu vou trazer um vídeo ele me ensinando a jogar aqui pelo emulador, tá bom? Eu quero muito aprender a jogar aqui. Vocês podem perguntar pra mim por que que eu tô mudando assim do nada pro emulador. Galera, na verdade é o cara ali. Onde que tá? Peraí. Socorro. Ai meu Deus. Oi. Nossa, que pistolinha, gente. E morreu. Então, não é do nada, tá? Eu queria falar pra vocês o que acontece. Toda atualização muda alguma coisa no jogo. E a gente tem que continuar a jogar e tem que acompanhar. E pra mim acompanhar essa atualização, a solução foi eu vim pro emulador. Porque além do celular tá dando aquelas travadinhas chatinhas que a gente já conhece. O meu celular não acompanhou muito bem essa atualização. Além dessas travadinhas que ele tá dando. Eu não estou conseguindo mais gravar a cal do jogo, galera. Ou eu falo ou eu escuto o som do jogo. E isso é muito chato, né? Porque até pra... Oh, bonecão de neve ali. Então, isso é muito chato. Por que que acontece? Vocês que estão assistindo, fica um negócio meio... Não é, não é legal. Eu quero trazer um conteúdo bom pra vocês. Porque os meus vídeos são todos aqui, galera. Pensando em vocês. Vamos explorar esse boneco aqui. Ui, vai dar dano nesse bonequinho. O cara lá, ó. Não deu, ele desceu. Vamos terminar de estourar isso aqui. Então, eu tava falando pra vocês. Eu quero trazer um vídeo de qualidade pra vocês. Eu não quero trazer, tipo, qualquer coisa, entendeu? Então, e pra mim ter uma melhor qualidade pra vocês. Tanto de imagem, quanto de jogo, quanto de som. Precisei acompanhar essa atualização. E tá vindo aqui pro emulador. É isso, galera. Eu não sei jogar no emulador direito, tá? Eu tô aprendendo. Fazendo as teclas. O HUD, tudo. Tudo, tudo, tudo. Tudo novo. Ó. Ovos selecionados. É 10 ovos por 10 reais. Olha o carro do ovo. 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 10 ovos por 10 reais. É 30 ovos. É 10 reais. 30 ovos. É 10 reais. Você tem probleminha. Passando. O carro do ovo atrapalhando o meu vídeo. Deixa eu conversar com os meus malucos. Voltando ao assunto, galera. Com essa semana de treino aqui, ó. Eu tenho certeza que a gente vai estar muito bem pra conseguir. Ó, tem um cara vindo lá no fundo. Então a gente já troca a arminha. Cadê ele? Sumiu. Não, tá vindo. Corre. Arma 2. Ó, como? Foi, 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 foi. Então esse vídeo aqui, galera, é um vídeo de treino. Oi, apertei o botão errado. Ô, loira. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Então é isso aqui, galera. Esse é um vídeo de treino. E vocês estão treinando aqui junto comigo. Me ajudando, tá? Se você quiser jogar comigo pra me ajudar também, a gente pode combinar aí e tá jogando. Eu posso jogar com os inscritos aqui pelo emulador. Se vocês quiserem, é só mandar o ID lá pelo Instagram, né? Arroba tá, underline loira, com dois is. E a gente vai jogar uma partida junto aqui, vocês me ajudando nessa minha nova fase. A fase do emulador. Porque 2020 vai ser o ano do emulador, galera. E vocês viram, galera, os prêmios que o Fifire ganhou? Melhor jogo. Melhor jogo, galera! 2019 foi. Nossa, e 2020 vai ser também, hein? Olha o cara lá. Arma 3. Não, arma... Ai, deu. Foi. Matei. Matei. Matei ele, eu matei ele. Ah, vamos fazer uma dancinha. Ai, é safe. Corre da safe, mulher. Ai, esqueci o mouse. A gente tem que destravar o mouse. Conta aqui pra mim, galera. Você joga pelo emulador ou pelo celular? Conta que eu quero saber, gente. E se você joga aí pelo emulador, tem alguma dica pra me dar pra melhorar o meu jogo jogando pelo computador? Já comenta tudo aqui embaixo que eu vou adorar ver vocês me ajudando e dando força e me apoiando nessa nova fase, gente. Eu vou ficar muito feliz de verdade. Olha o papai noelzinha da minha equipe. Olha. Safe! Não, safe. Não fica no meu popô, não. Ai, caramba. Ai, gente. Tá tendo uma guerra aqui. Olha a minha vida. Tá tendo uma guerra. Tá tendo uma guerra. Tá tendo uma guerra. Da onde? Da... De trás. Tá tendo uma guerra. Não, não é essa arma que eu tenho que pegar, né? Vamos parar aqui, ó. E vamos relar nosso kit número 5. Ai, gente. Ai, cadê? Cadê meu namorado pra me ajudar, gente? Eu tô sozinha nessa partida. Que triste, gente. Ai. Mas é legal, né, gente? Já tem nove vivos ainda. Ai, meu Deus. É, gente. Eu fechei a calda do pessoal que tá jogando comigo porque eu queria conversar com vocês mesmo. É um jogo pra gente conversar bastante esse aqui, ó. Amiguinho, deixa pra mim. Cadê? Já mataram todo mundo. Deixa pra mim matar alguém. Ai, eles não deixaram matar ninguém. Eu tenho que treinar. Vocês têm que me apoiar, galera. Da minha equipe. Meu time lindo. Tem gente lá na frente, ó. Olha lá, ó. Ai, de longe, ó. Ai, ai. Como eu corro aqui? Peraí, eu tenho que tirar o... Já matou, né, amigo? Eu vou ser... Você... Tô ficando brava. Papou meu kill. Ah, foi o boiá, ó. Boiá, galera. Ai, galera. Que boiá lindo. Mas é isso aí que eu queria falar pra vocês. É... Queria saber se vocês jogam de emulador ou se vocês jogam no celular. Se você joga de emulador, se você tem alguma dica pra dar aqui pra loira, pra ajudar, né? E se vocês querem que o pato venha fazer um vídeo aqui no canal Mincedan, jogar de emulador, também comenta pato aqui embaixo, beleza? Um beijão da loira. Até o próximo vídeo. Bora treinar e tchau, tchau. 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 Tchau.